Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, chegando aqui com mais um vídeo de atualização de elenco dessa vez atendendo a muitos pedidos, vamos atualizar o elenco do Grêmio Futebol Porto Alegrense beleza galera, sem muita demora, vamos embora para o vídeo lógico, gostaria muito que você se inscrevesse no canal, desse aquela moral para o canal bom, estamos aqui no modo editar, vamos lá, depois sempre no final eu passo o pulo do gato para você jogar com o seu time atualizado aqui em transferências, vamos lá no Campeonato Brasileiro Série A beleza galera, Campeonato Brasileiro Série A, vamos no Grêmio galera, esse aqui é o time do Grêmio, beleza tem muitos jogadores aqui, que eu já estou aqui tudo anotadinho aqui para poder fazer as transferências que o Grêmio vendeu seus jogadores tá ok galera, vamos embora lá Paulo Vitor foi negociado com o Marítimo de Portugal, beleza, vamos lá vamos transferir o Paulo Vitor para o Marítimo de Portugal, vamos procurar o Marítimo aqui tá aqui Paulo Vitor opa, já abriu espaço Pedro Jeromel continua, Kahneman também, Leonardo Gomes também vamos seguindo na toada, Cortes continua Matheus Henrique, Matheus Henrique foi para o Sassuolo vamos lá, vamos transferir para outro time, vamos lá na Série A Team vamos transferir o Matheus Henrique para o Sassuolo tá aqui transferido o Matheus Henrique para o Sassuolo agora o próximo é o Michael, o Michael é um jogador que está sem clube, ele desgosto do Grêmio e está sem clube então vamos remover o jogador, ele fica dentro do jogo quando alguém contatar ele, a gente vai lá e coloca em jogadores livres e achamos ele bom, removeu o Michael, beleza galera aí tá lá saiu do Michael, agora vamos pegar o próximo jogador que nós vamos transferir, é o Pepe cadê o Pepe? Pepe, transferir o Pepe para o Porto de Portugal também vamos lá novamente na Liga Nossa vamos lá no Porto, aqui galera, não deixe de se inscrever no canal sua inscrição é muito importante no canal gosto de frisar isso para pedir a ajuda de vocês humildemente para se inscrever no canal vamos lá, mais um jogador agora vamos ver qual que é o próximo Tassiano, Tassiano foi para o Bahia beleza galera, vamos lá agora no Campeonato Brasileiro Série A vamos no Bahia, aqui transferido o Tassiano para o Bahia o próximo jogador que aparece para mim aqui é o... cadê, cadê, cadê? Júlio César Júlio César está sem clube vamos remover o Júlio César beleza, removido o Júlio César goleiro o Felipe também goleiro ele está sem clube na verdade ele está sem clube foi para o Dallas dos Estados Unidos como não tem o Dallas aqui, vamos remover ele do jogo beleza, removemos o Felipe beleza Juninho Capixaba foi para o Bahia transferir para outro time vamos lá no Campeonato Brasileiro Série A vamos no Bahia transferido o Juninho para o Bahia bora Romulo Romulo foi para o Vasco vamos transferir o Romulo para o Vasco beleza, meu pés é o 2020 então nessa época o Vasco ainda estava na primeira divisão transferido para o Vasco o Romulo beleza galera vamos aqui, o Vico o Vico o jogador Vico também foi para o Vitória da Bahia transferir para outro time o Vico vamos lá no Brasileirão Série B não é isso o Vitória estava na Série B aqui ó transferido o Vico para o Vitória da Bahia beleza galera agora vamos lá vamos conferir aqui agora Mateus Jesus cadê o Mateus Jesus? Mateus Jesus está aqui foi para o Juventude transferir para o Juventude Juventude no PES 2020 estava na Série B isso aqui galera que eu estou fazendo no PES 2000 e 20 dá para o 21 também tá ok? então serve igualzinho tá? é a mesmíssima coisa o mesmo trajeto vamos lá olha só como o time do Grêmio já praticamente já perdeu sem jogador Michel ele foi para o Vasco da Gama transferir ele para o Vasco vamos lá no Brasileirão novamente mais um atleta que foi para o Vasco beleza galera aqui agora ó pode ver o resto dos jogadores todos são do Grêmio beleza? Breno, Pedro, Jeromel, Cana, Manpaulo, Miranda, Cortes, Leonardo, Gomes, Darlan, Alisson, Rodrigues, Everton e Jean-Pierre agora vamos lá fazer as contratações dos jogadores que foram para o Grêmio beleza galera? galera, não deixe de se inscrever no canal se inscrever no canal se inscrever no canal vamos lá adicionar jogador primeiro jogador obviamente vamos pegar o craque do time pena que está saindo está sempre machucado que é o Diego o Douglas Costa que estava na Juventus vamos lá vamos aqui na Juventus Douglas Costa Douglas Costa ele está no Grêmio ok vamos conferir tá aí ó Douglas Costa no Grêmio beleza? próximo jogador é o Rafinha vamos lá no Olimpiakos geralmente aqui o Olimpiakos fica aqui ó outros times da Europa vamos lá o Olimpiakos tá aí galera ó o Rafinha lá ó Rafinha ex-jogador do Flamengo estava no Olimpiakos que é o último jogador da lista aqui vamos ver se ele mesmo Rafinha é isso aí transferir para o Grêmio vamos conferir agora o Rafinha é isso aí galera Rafinha no Grêmio agora o próximo jogador é o Borra o Borra estava no Palmeiras vamos lá no Brasileirão Série A vamos lá no Palmeiras vamos ver se ele estava no Palmeiras mesmo que ele tinha retornado tá lá ó M.Borra que é o Miguel Miguel Borra aqui ó Miguel Borra vamos conferir galera vamos conferir beleza tá aí vamos lá de novo aqui ó adicionar jogador vamos lá pegar o Douglas ó o Diego Costa estava no Botafogo que ainda estava na Série A em 2020 vamos lá Diego Costa tá aqui ó Diego Souza quer dizer Diego Souza no Grêmio vamos conferir tá aí ó no Grêmio beleza galera agora vamos lá para o Tchurin adicionar jogador o Tchurin né o Diego Tchurin estava no Cerro Portenho do Paraguai vamos procurar aqui vamos ver aqui tem outros times da América se eu não me engano onde está aqui outros da América Latina vamos pegar aqui o Cerro Portenho tá aqui ó Cerro Portenho beleza vamos lá vamos lá Tchurin Tchurin cadê ele onde está Tchurin achei aqui ó Diego Tchurin tá aí ó vamos lá transferido para o Grêmio vamos conferir agora galera ver se ele vê direitinho é o Tchurin Diego Souza e agora vamos lá para novamente agora para o Jonathan Robert Jonathan Robert eu já pesquisei aqui ele está em jogador livre vamos apertar em quadrado vamos escrever o nome dele aqui ó para simplificar vamos escrever só Robert beleza mais fácil se chama R-O-B-E-R-T Robert vamos pesquisar aqui vamos lá vamos lá vamos procurar aqui Jonathan Robert tá aí transferido para o Grêmio vamos conferir agora se o Jonathan Robert veio direitinho para o Grêmio tá aí Jonathan Robert beleza galera vamos adicionar mais um jogador lá agora o Jamilton Campas que estava no Tolima da Colômbia vamos lá adicionar jogador vamos lá na Liga Colombiana e com a Liga Colombiana Liga Águila vamos lá procurar o Tolima Desporte Tolima tá aí agora Jamilton Campas Jota Campas opa já vi ali ó atacante Jota Campas vamos ver se é ele mesmo ele Jota Campas registrado no Grêmio vamos lá conferir galera Jota Campas no Grêmio agora Lucas Silva Lucas Silva ele eu já pesquisei está em jogador livre vamos lá vamos digitar o nome dele aqui ó Lucas Lucas espaço Silva vamos lá em procurar vamos ver a ele aí Lucas Silva registrar no Grêmio vamos conferir se vê direitinho tá aí Lucas Silva com a camisa do Grêmio agora vamos lá no Vilha Sante adicionar jogador vamos lá novamente em outros times da América do Sul América Latina vamos lá de novo no Cerro Portenho Cerro Portenho pegar o volante muito bom jogador Vilha Sante vamos ver se é ele mesmo transferindo o Vilha Sante vamos conferir se ele vê direitinho tá aí o Vilha Sante agora vamos lá pegar o Luiz Fernando que estava no Botafogo vamos lá galera não deixe de se inscrever no canal sua inscrição é muito importante para o canal vamos lá Luiz Fernando vamos ver se é ele mesmo ele mesmo vamos lá transferindo o Luiz Fernando vamos conferir tá aí Luiz Fernando agora Thiago Santos estava no Palmeiras Thiago Santos vamos lá Brasileirão na Série A galera fica até o final vou mostrar para vocês o pulo do gato para poder jogar com os jogadores transferidos beleza vamos lá vamos procurar aqui no Thiago Santos cadê 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 Thiago Santos ele mesmo bora transferiu sim beleza agora Wanderson o Wanderson lateral direito muito bom jogador eu já pesquisei ele está jogador livre aperta quadrado vamos escrever aqui apagar Lucas Silva escrever Wanderson V A N D R S O N Wanderson vamos pesquisar bora lá apareceu Wanderson transferindo Wanderson para o Grêmio vamos conferir galera está aí o Wanderson camisa do Grêmio agora vamos lá pegar o Diogo Barbosa lateral esquerdo Diogo Barbosa também estava no Palmeiras vamos lá Brasileirão na Série A Palmeiras vamos pegar o Diogo Barbosa está aqui lateral esquerdo ele mesmo vamos lá vamos conferir vamos conferir está aí Diogo Barbosa para o Grêmio agora mais um jogador mais um jogador lateral o Vitor Ferraz aperta adicionar jogador aperta quadrado porque ele já é jogador livre já deu pesquisada vamos lá Vitor Ferraz vamos digitar só Ferraz para ficar mais fácil deve ter muitos sobrenomes Ferraz nesse futebol vamos lá vamos lá Matheus Ferraz Lucas Ferraz Vitor Ferraz está aí ele mesmo botou para o lado vamos ferindo agora vamos conferir se veio direito para o Grêmio está aí Vitor Ferraz e agora para finalizar Guilherme Guedes Guilherme Guedes é uma coisa quadrado já vi que está jogador livre vamos editar aqui Guedes fica mais fácil de achar porque Guilherme deve ter vários aperta Guedes põe para procurar apareceu vários aqui vamos lá vamos lá aqui ó Guedes lateral esquerdo é ele mesmo vamos transferir ele para o Grêmio vamos conferir direitinho tá aí transferido galera só para explicar para vocês aqui não temos aqui o Ferreirinha ganhando o jogador porque em 2020 ele ainda era ainda não era revelado pelo Grêmio ou seja não tem no jogo tá assim como os goleiros Adriel e Gabriel Chapecó portanto vamos lá para não ficar apenas com o goleiro Breno vamos resgatar o Júlio César que está sem clube que era goleiro do Grêmio vamos lá só para ficar com dois goleiros não ficar com apenas um goleiro vamos lá apertou aqui vamos escrever Júlio César aqui que quando eu coloquei tirei ele ele estava sem clube vamos resgatar o Júlio César aqui galera vamos digitar só Júlio ok posição goleiro para ficar mais fácil a gente dá uma filtrada aqui beleza volta no bolinha vamos lá na solidariedade Brasil para que porque galera vamos filtrar para a gente achar mais rápido o Júlio César que nós havíamos dispensado no começo do jogo beleza vai ver que esse júlio aqui é com assento assento no Playstation 4 você aperta no L3 tá apareceu aqui assento no Júlio César vamos lá procurar apareceu aqui o Júlio César opa ele mesmo vamos adicionar como goleiro do Grêmio beleza galera agora eu vou mostrar para vocês o Puro do Gato tá aí todas as transferências do Grêmio vou fazer o Puro do Gato aqui para vocês e obviamente escalar o time para deixar no jeito para jogar para vocês verem aqui como é como é que é fácil e tranquilo de fazer beleza galera vamos lá vamos saindo aqui a gente sai vamos aqui em times vamos lá de novo Brasileirão Série A para mostrar para vocês o Puro do Gato para poder jogar vamos aqui em Grêmio aqui galera ó se você quiser colocar um número na camisa pegada vem cá em número beleza você vem aqui e acerta do jeito que você quiser beleza galera aí você põe o número de acordo com o que está no profissional como eu não sei muito bem como são os né a camisa dos jogadores do Grêmio eu coloquei as coisas com certeza é a 10 o restante galera quem é gremista ou quem tem mais esse interesse de colocar tudo de acordo é só vir aqui e atualizando beleza galera agora vou vou passar para vocês o Puro do Gato né que é o Puro do Gato mesmo aí está aí a galera tudo certinho ó só dando mais umas já está aqui acertando tudo beleza galera aqui acerta a numeração e agora vamos no plano de jogo beleza aqui galera você vai aqui e pode arrumar o time do Grêmio vamos lá Breno Goleiro Paulo Miranda lateral direito Jeromel Kahneman Cortes aqui no meio campo vamos colocar aqui né aqui no meio campo vamos melhorar esse time do Grêmio aqui vamos colocar o Lucas Silva aqui nesse meio o Darlão vamos tirar o Darlão vamos colocar galera volto a dizer não sei com os jogadores do Grêmio do Grêmio então vamos lá Matheus Santos Alisson Everton vou tirar aqui o Ébito vivo machucado vou colocar aqui o Douglas Costa o Rafinha vou colocar na lateral direita no lugar do Paulo Miranda que eu acho mais jogador aqui eu vou colocar o Borra de atacante Douglas Costa aqui o Alisson Armando aqui o Jean-Pierre mais pelo meio o Alisson Jean-Pierre foi ó Jean-Pierre Douglas Costa e Miguel Borra aqui a substituição galera você põe da forma que você quiser Diego Costa eu coloquei no banco aqui pro Miguel Borra ou a gente pode mexer no time aqui ó colocar o Jean-Pierre mais atrás aqui no lugar do Thiago Santos tira aqui põe o o Alisson aqui o Borra mais aqui fechado e põe o Diego Souza aí o time fica até melhor hein galera Diego Souza Borra Alisson Douglas Costa Jean-Pierre Lucas Silva Rafinha Pedro Amel Cânima Cortese e Breno beleza agora eu vou mostrar pra vocês aqui o pulo do gato agora sempre galera antes de sair vem aqui em salvar aperta sim desejo substituir esses dados sim salvando salvando gravação concluída galera não deixe de se inscrever no canal dá aquela moral pra nós aí se inscreva no canal compartilha o vídeo faça o vídeo chegar a mais pessoas e lógico dê seu like porque isso ajuda muito o canal beleza agora vamos lá testar a vista do certo partida local vamos lá em casa agora eu pulo do gato vou mostrar pra vocês o pulo do gato pra poder jogar com os jogadores que você transferiu dentro do jogo não tem nada de edição não tem nada editado nada de pacote pet essas coisas que a galera gosta de fazer e criar jogador não é isso jogador que está no jogo beleza vale para o pé de 2020 e 2021 tudo que eu fiz aqui vamos lá aperta o R3 vem aqui desligar atualização ao vivo esse é o macete porque se estiver com atualização ao vivo vai ser o jogo de acordo com a última DLC da Konami você vindo aqui desligando ao vivo fica de acordo com a sua transferência que você fez lá no modo editar desligou vamos lá vamos escolher o Grêmio cadê o Grêmio pegar o Grêmio vamos aqui pegar um outro time que tem atualização no canal que é o Corinthians beleza vamos pegar aqui o Corinthians pegar aqui o Grêmio galera só para lembrar tem vídeo atualizado do Flamengo do Corinthians do São Paulo do PSG com a chegada do Messi temos também do Manchester United e estou atualizando tem o do São Paulo vou atualizando assim a galera vai pedindo nos comentários beleza está aí o time do jeito que eu tinha esquematizado pegando o Corinthians também com o Pedro vamos lá início de jogo jogar um pouquinho só para vocês verem que deu tudo certo e galera se inscrevam no canal dá aquele joinha aí o like para nós é muito importante que você curta o vídeo se inscrevam no canal o canal está rumo a 7 mil sua inscrição é muito importante para o canal beleza galera vou aqui rapidamente só mostrar para vocês que deu tudo certo está aqui no jogo a galera do Grêmio lotada uma transmissão noite de temperatura muito agradável com tempo limpo aqui nos arredores do estádio aí o Cássio pelo verão a galera do Grêmio vai levar o nome do Câmara os dois times atualizados vou deixar aqui um link aqui o link também do time do Grêmio atualizado para quem quiser atualizar desde que os jogadores saíram do túnel cheguei todos os jogadores que o Grêmio vendeu ou negociou ou se aposentou no caso do mais e colisei com os jogadores que é existente no jogo que o Grêmio contratou ou veio por empréstimo beleza galera está aí o Grêmio todo mundo aí está sentindo muito bom não sei como é que está a posição do camarada brasileiro o Caíco Cortes o Cano, o Mandeiro o Mel, o Rafinha o Lucas e o Guia o Guia, o Borra o Alisson o Diego e o Borra está aí o Corinthians atualizado também com o William o Gabriel o Guia, o Guia, o Guia o Guia, o Matagui o Antílio, o João Vitor o Fagner, o Gil o Flávio Santos e o goleirão Cássio vai rolar bola o meu Deus vou fazer aqui um pouquinho aqui para vocês verem para tudo certo que eu vou encerrar o vídeo daqui a pouco e peço a vocês que não assistem o canal daquela moral para se inscrever não deixe de estar só a curtida para mostrar para o YouTube que o vídeo é bem recomendado está aí Douglas Costa o primeiro tapa Cortes eu gosto de Douglas Costa muito habilidoso Douglas Costa grande jogador com passagem por o Bayern e o Juventus não foi uma dele realmente na vida real com um físico mas no game você não vai ter esse tipo de problema Douglas Costa vai estar aí para poder fazer alegria dos direitos no PS a gente consegue dar um ataque com essa galera do game o game o ator está aí o Gil Juliano ficou muito forte com a atualização o jogadores a gente atualizou Renato Augusto muito forte pesado o Rafinha grande jogador multicampeão na Europa e também no Flamengo está aí o Miguel Borra Miguel Borra tentou grublar chutar para frente partiram da defesa para o ataque agora é gol o Miguel estava com o Borra achando que eles estavam com o Douglas Costa não estava nem vendo a gente é isso está aí Nato Augusto contra o Rafinha Rafinha é a bola afeta a bolada para o Guilherme no marcador com essa movimentação intensa tem que saber quem marcar e onde marcar inverte para Cortes Cortes no Borra Bruno Cortes Kahneman Jeromel Rafinha Douglas Costa está aí Douglas Costa agora sim Douglas Costa qualidade demais jogaram junto no bairro de Munique Rafinha e Douglas Costa fazendo essa luta aí no Grêmio uma pena volta a dizer Douglas Costa ter um físico não tão bom né galera um excelente jogador está aí o Jean-Pierre vai bater bateu Jean-Pierre quase abre o tacão para o Grêmio uma grande jogada Douglas Costa Alisson Jean-Pierre especialidade batida de fora da área bora passar a esquerda do goleiro Cássio também pode modificar também eu coloquei o Diego as costas o Diego Costa o Diego Costa o Diego Sousa centroavante por ele ser um pouco mais lento do que o Borre ele abriu o Borre na esquerda deixar o Alisson centralizado e deixar o Diego Sousa para a esquerda mas ele também pode tirar obviamente o Diego Sousa eu coloco ele mais na armação no meio campo e coloco o Borre que é mais veloz ali na frente e mais tombador para escutar com as águas eu escolhi o Diego Sousa porque ele é bom na cabeça esse aí fica a esse aí lá no esquema que eu mostrei para você fazer a modificação depois ele estava perdendo a bola de espaço que agora jogo truncado só que a gente retidou é só Kahneman muito bom o jogador Kahneman joga no modo mesmo o modo é apelão mesmo galera mas tá aí não vou me alongar muito não se inscreva no canal dá aquela moral para nós isso é muito importante para o canal se inscrever no canal dando seu joinha compartilhando o vídeo também ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas muitos fãs de pés também o Diego gosta de jogar e obviamente jogar com os times atualizados muito bacana também todo mundo tem a possibilidade de ter as manhas de fazer as transferências o dia todo com o que foi abriu do meio para a ponta o jogador voltou mandou ali na marca do pênalti muito bom do André defesa isso que saiu que veio depois é muito demais bom 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 não consegui dar nem um chute na ideia Gabriel porque galera vou ficando por aqui se inscreve no canal e tamo junto